Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Por que a frase de Neymar e Renato Gaúcho sobre posse de bola é machista? Explicamos. Camisa 10 do PSG repetiu a frase do técnico Renato Gaúcho do Grêmio, que agora é ex-Grêmio, e comparou a posse de bola e a vaga na semifinal da Champions à conquista de mulheres. Mulher não é um objeto, diz pesquisador. Neymar usou uma frase machista para ironizar a maior posse de bola do Bayern na partida que lhe rendeu a classificação do PSG à semifinal da Liga dos Campeões. A analogia que já foi usada pelo técnico Renato Gaúcho do Grêmio, o que muita gente não entende é que se trata de uma frase sexista. O ponto de partida para entender o problema da frase é a questão de objetificação. O próprio termo já dá uma pista do que se trata de uma objetificação, o ato de transformar em objeto. Neymar fala sobre alguém conversar com a mulher a noite toda e posteriormente vem um cara em 5 minutos e fica com ela. Nesse contexto, ele objetiva ao tornar comparável a bola e a classificação, como explica a doutora em antropologia e pesquisadora do gênero, Cláudia Kessler. A mulher é diferente da bola porque ela não é um objeto que pode escolher se quer ir ou não em algum lugar para onde deseja ir. Ao tornar a mulher comparável a um objeto, os sentimentos e desejos dela são ignorados, excêntra Kessler. Ou seja, ela não é encarada como um objeto capaz de tornar suas próprias decisões, mas sim um objeto que tem o seu destino definido pelas ações daqueles que são considerados sujeitos, Nesse caso, os homens. Assim fala que Neymar repete uma ideia que a mulher é uma conquista, diz a doutora em psicologia social e Jesus, o sentido simbólico que esconde por trás a ideia do poder. Por que elas não são agentes? Coloca o objeto de conquista, diminui toda a humanidade das mulheres, reforça em Jardim Linn. São homens que acham que as mulheres devem estar à sua disposição, diz Kessler, que destaca também a presença de um discurso da posse da mulher, que não reproduz esses discursos, ignora que existem estruturas de poder na nossa sociedade, de hierarquizam os sujeitos e conferem diversos privilégios e determinados grupos, diz a pesquisador. Por Neymar ser um modelo para muitos homens e meninos, Kessler acrescenta que o fato de a frase ter vindo do camisa 10 do PSG pode colaborar para a reprodução desse tipo de discurso machista. A mensagem dele não apenas é recebida, mas em muitos momentos disseminada sem ser refletida, diz. O senso comum já está dado e Neymar reproduz, diz Jaqueline de Jesus. Ela afirma que a sociedade precisa de uma educação dentro e fora da escola, que não repita e não reforça esse tipo de ideia machista, especialmente com pessoas ao alcance de Neymar. A opinião dessa mulher que sofre objetificação não é considerada só a aceitação, de quem aceita isso, de quem acha isso, mimimi. Ela prejudica o reforçar estereótipos que são difíceis de mudar, finaliza Jaqueline. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.